Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Maximilian Rocks e hoje trago informações diretamente aí dos anúncios da Blizzard. A Blizzard declarou no dia 25 de abril de 2024 que não teremos BlizzCon neste ano. Sim, a BlizzCon de 2024 está cancelada e nós teremos algumas outras coisas para compensar esse cancelamento. Inclusive, alguns eventos de Warcraft, mas eu já vou falar sobre isso, tá bom? Já chegando por aqui com essa confirmação de que a BlizzCon deste ano está cancelada. Se você acompanhou no canal aí no ano passado, eu fiz cobertura, nós tivemos aí algumas boas notícias sobre o World of Warcraft. Vai ter muita expansão de World of Warcraft, tem expansão para Diablo, tem muita coisa para Warcraft Rumble. Mas para este ano, pelo visto, a Blizzard não está interessada em fazer um evento, talvez porque ela não tenha tantos anúncios assim. Bom, a gente pode teorizar e você pode deixar aí nos comentários o que você acha sobre a notícia de hoje. Vou deixar o link aí para vocês acompanharem e vou ler a matéria para vocês. Mas já incluo aqui que tem uma coisa bem interessante que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, sem mais delongas, após uma análise cuidadosa no último ano, nós da Blizzard tomamos a decisão de não realizar a BlizzCon em 2024. Essa decisão não foi tomada sem pesar, pois a BlizzCon continua sendo um evento muito especial para todos nós. E sabemos que muitos de vocês esperam ansiosamente por ela. Apesar de estarmos abordando este ano de forma diferente, considerando que já exploramos vários formatos diferentes de eventos do passado, tenho a certeza que estamos animados, como sempre, para trazer a BlizzCon de volta nos próximos anos. Nos próximos meses, compartilharemos mais detalhes sobre os lançamentos que virão ainda este ano. Aqueles anúncios que eles fizeram no ano passado, incluindo World of Warcraft, The Wary Fiend e a primeira expansão de Diablo 4, o Vessel of Hatred. Para comemorar estes próximos lançamentos, reunir as nossas comunidades, maneiras novas, especiais, em breve, compartilharemos alguns planos empolgantes para outras feiras e convenções do setor, como a Gamescom. Então vale a pena ficar de olho, principalmente aqui, da galera da Twitch e também no YouTube. Vocês vão receber, se tiver algum anúncio na Gamescom, vocês vão saber por aqui, tá bom? Não podemos esperar para contar mais sobre esses planos em breve. Eles vão estar também, Overwatch Champions, agora não tem mais Overwatch League, né? Vai estar na DreamHack Dallas e DreamHack Stockholm. E aqui tem uma coisa que vai ficar, vai chamar atenção para todos os fãs de Warcrash. Prestem muita atenção nesta parte por aqui. Além disso, estamos muito animados com o planejamento de vários eventos globais presenciais. Repito, vários eventos globais presenciais para comemorar o trigésimo aniversário de Warcraft, que serão realizados, além das comemorações dos jogos de Warcraft, ao longo de 2024. Serão realizados, além das comemorações dos jogos de Warcraft, ao longo de 2024. Embora esses eventos sejam diferentes da BlizzCon, estamos usando toda a nossa criatividade e imaginação para garantir que eles tenham o mesmo espírito de celebração e união. Então, o resumo da ópera é o seguinte, eles cancelaram a BlizzCon desse ano, mas nós teremos algumas comemorações para o trigésimo aniversário de Warcraft. Então, já fiquem de olho, né? Warcraft, Orc and Humans vai comemorar 30 anos. Nesse ano, por aqui, foi lançado lá em 94, 15 de novembro de 94. Então, Warcraft, no geral, vai completar 30 anos. E eu quero muito que a gente tenha alguma celebração bem legal. E, pô, toda franquia Warcraft merece tudo isso daqui. A gente tem vários jogos que hoje fazem parte do universo de Warcraft. Warcraft 1, 2 e 3, que é basicamente o carro-chefe do canal, que é o Warcraft RTS. Mas também tem o WoW, tem o Hearthstone, tem o Warcraft Rumble. Cara, tem muita coisa para a gente celebrar por aqui. Eu só espero muito, e aqui eu já deixo bem claro para a galera que me acompanha, que eu sinto muito medo quando a Blizzard fala Vamos fazer eventos sobre Warcraft! Sendo que, na maior parte das vezes, o que passa impressão para mim, e que acaba sendo ali no final, é que quando eles falam Warcraft 90% é WoW. Eu já vou adiantar, né? Eu tive essa impressão, eu fui para o evento de celebração de 25 anos de Warcraft. Foi lá nos Estados Unidos, foi quando eu testei pela primeira vez o Warcraft 3 Reforged. E basicamente eles falaram muito WoW, 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 WoW. E tivemos poucas coisas de Warcraft naquele evento. Então eu sempre tenho essa impressão. Pô, é sempre, sempre que falar Warcraft vai ter um peso muito gigante em WoW. E sendo que, velho, o que a gente está comemorando é 30 anos do Warcraft 1, né? O começo, La Raiz, RTS, né? Então eu acho que deveria ter um evento bem legal e incluir nós do RTS, a galera do Hearthstone, e trazer tudo para celebrar. A gente está comemorando 30 anos. Não é só o World of Warcraft que está celebrando aqui, não. O World of Warcraft só faz parte disso aqui. Então eu deixo aqui uma grande consideração, né? Pô, se vai comemorar 30 anos de Warcraft, bora fazer 30 anos valer a pena, né, velho? É 30 anos começando lá do Warcraft 1, depois do Warcraft 2, depois do Warcraft 3, depois veio o WoW e por aí vai. Então vamos comemorar, mas vamos. Eu estou muito empolgado com isso daqui. Beleza, que 2024 não vai ter BlizzCon, vai ter isso daqui, mas então que inclua, né, a nossa raiz do Warcraftzinho. Mas, enfim, era essa a atualização que eu queria passar para vocês. Se fosse só o cancelamento, talvez eu não gravasse o vídeo, mas tem um grande porém por aqui. E esse porém vai ter que ficar de olho, né, para os fãs de Warcraft, né? Se tiver coisa grande de Warcraft, RTS e de Warcraft em celebração de 30 anos, vocês vão acompanhar por aqui. Eu vou fazer cobertura, eu vou fazer vídeo, qualquer coisa que tenha envolvendo isso daqui, com certeza vocês saberão. Beleza, guys? É nóis, meus amigos. Quero saber do pessoal do YouTube o que vocês acharam. BlizzCon 2024 cancelada. É uma tristeza, uma alegria? Podem deixar aí nos comentários. Já deixei minha opinião. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante para a gente ficar de olho, principalmente nós aqui desse canal, que é muito focado em Warcraft RTS, que eu já joguei vários, né? Já joguei muito do Warcraft 2, muito do Warcraft 3, que é basicamente o 90% do meu canal. É o Warcraft 3. Você pode deixar o like, se inscrever no canal, porque tem vídeos todos os dias, incluindo o Warcraft 3 e vários outros jogos de RTS. E que aqui nós iremos acompanhar muitas coisas, se a Blizzard quiser realmente comemorar esses 30 anos da franquia Warcraft. Vamos ficar de olho? É nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa atualização rápida lançada pela Blizzard, e vejo vocês na próxima ocasião. Um grande vídeo e um abraço.